Admirando as ondas do alto mar Fico encantado com a beleza de manjar O paraíso lindo de se arrepiar Admirando os cardumes no fundo do mar Acendo o pininho só pra relaxar Viajo nessas ondas até o dia clarear Deixa a mente relaxar Vou vir nas ondas do mar Vou vir nas ondas do mar Fininho pra relaxar Deixa a mente relaxar Vou vir nas ondas do mar Essa vibe vai me levar Essa vibe vai me levar Amor, eu sei que tu já me conhece Eu tô plantado na tua mente e tu nunca me esquece E o seu coração gelado já já se derrete Vai vir na blunt, amor Só pra tirar o estresse E essa, essa baby só quer joia rara Tô vem sentando pro meu bonde que eu te dou e hora Essa paixão não se esconde, baby, vê se para Fui confiar no amor E só quebrei a cara A nossa história mudou Só me dá minha vida, eu não quero o seu amor Ligação perdida, tô aqui, telefono Te entreguei meu coração, mas você nem ligou Cê sabe, não tô falando de amor Só me dá minha vida, eu não quero o seu amor Ligação perdida, tô aqui, telefono Te entreguei meu coração, mas você nem ligou Cê sabe, não tô falando de amor De amor Nós não esqueçam de nós Cê sabe que isso já foi Já foi Já foi Baby Baby Vem se tentar não esquecer o passado Mas é que hoje eu ando culpado Ai que eu ainda não tô mudado Contigo Contigo Eu não consegui esquecer Não consegui Calma aí Calma aí No momento eu não quero te ver Não quero Cê sabe bem Que eu não tô de mal Cê sabe bem Que eu tô legal Eu tô Eu não quero esquecer você Contigo Só quero tá no poder Compartilha a mão Cuda esse amor comigo É que nós juntos Tô roubando os inimigos Tô roubando os inimigos Tô roubando os inimigos